Uma imagem impressionante da madrugada de hoje. Um carro em alta velocidade invadiu um posto de combustível em São Paulo. Três pessoas morreram. E é o seguinte, em momentos antes dessa batida, o motorista postou imagens de bebidas alcoólicas nas redes sociais. A câmera de segurança registrou o momento em que o carro desgovernado invadiu o posto de combustíveis na zona sul da capital paulista. O veículo derrubou a bomba e capotou. Ficou totalmente destruído. Havia seis pessoas no carro. Três morreram na hora. As outras três pessoas, entre elas o motorista, estão internadas. O condutor do carro era Felipe Silva. Ele e a namorada estão internados em estado grave. Antes do acidente, Felipe divulgou vídeos nas redes sociais com copos de bebidas alcoólicas. Um funcionário do posto, que não quer se identificar, conta o que viu de perto. Estava em alta velocidade, passou por cima da calçada, cortou a palmeira, pegou o poste e depois viu na bomba aqui dentro do posto. Os peritos encontraram no local do acidente um copo semelhante ao que aparece em um dos vídeos postados pelo motorista na internet. A polícia confirma que o motorista bebeu antes de dirigir. Ele está internado com escolta policial até que a delegada do caso decida pela prisão dele ou não. Então, vamos lá.